Não, eu acho triste você ver um cara que teve, assim, como é que as pessoas acabam se perdendo na própria pequenez, né? O cara teve uma carreira brilhante, poderia estar vivendo daquilo que conseguiu com a carreira, respeitosamente, e vem do nada a público mostrar uma, a verdadeira face, a verdadeira face que é muito pequena, né? A pessoa que, pô, era respeitada em um momento e, de repente, ó, eu sou um babaca desse naipe. Isso acontece em todos os lugares, né? Você lembra, por exemplo, na pandemia, esse camaradinha aí que fez, segundo a CPI, fazia parte do gabinete paralelo, né? O cientista, esqueci o nome do cara aqui. É o orientador do Átila? Esse, o orientador do Átila. Quem souber, bota aqui no chat que eu coloco aqui, eu esqueci o nome dele. Porra, o cara é respeitadíssimo dentro da academia e poderia estar usufruindo de todo esse respeito. Paulo Zanotto. Paulo Zanotto. Aliás, tem uma história dele aqui, que quando ele foi pra CPI, o Marcos Caseiro, que é nosso convidado aqui, conhece ele. Ele fez umas perguntas, ele respondeu hiper ríspido. Ele entrou nessa pelo dinheiro, né, biólogo? Cara, eu já não sei, porque eu lembro que houve uma... Quando ele pegou os artigos corroborando a cloroquia, olha que coisa patética. Ele publicou os artigos no Terça Livre, uma coisa assim. E era um copia e cola de artigos de antes da pandemia totalmente furados. Ele achou 15 artigos que não tinham nada a ver com as calças e foi duplicando os mesmos artigos e disse que tinha achado 50 artigos. E olha aqui, eu tenho a... Tá vendo aqui que a cloroquina funciona? Olha o mico que esse cara tava pagando. Aí a galera foi lá ver os artigos e disse, ó, peraí, isso aqui é copicola, isso aqui não existe. Você tá falando merda. Um cara com alto respeito dentro da academia. Um cara que não precisava se sujeitar a esse tipo de situação. Eu não sei o que pensa. Aí a gente foi ver o Facebook do cara. Tinha uma postagem dele no Facebook que era assim. Eu tô aqui em... Tinha um lugar lá nos Estados Unidos que ele tava, não me lembro bem. E ele... Ah, eu tô aqui em um freio danado. Aonde está o aquecimento global? Caraca, o que é isso, meu irmão? O cara publica uma coisa dessa, um cientista famosíssimo. Né? É absurdo. Fica assim, o que é isso? O cara que poderia estar se aposentando aí de boa, como um grande cientista. Não, tem que passar por esse tipo de situação. Tem que pagar esse mico e passar sobre esse tipo de situação. E quando eu vejo o Piquet, é a mesma coisa. Quando eu vejo algum desses caras super famosos que poderiam estar usufruindo desse status, não. Eles são pequenos. Eles são pequenos. Eles não querem melhorar a própria concepção de vida dele. Obrigado. Obrigado.